Boa tarde pessoal, tudo bem? Jonas Sampaio falando da BNP Seguros e Consórcio Gravando mais um vídeo para o quadro BNP Responde Agradecer mais uma vez a parceria com o Chico Sepúlveda Obrigado pela confiança, Chicão Vamos lá, o tema de hoje é Classificação de bônus e franquia Vamos começar primeiro pela classificação de bônus A classificação de bônus, como o próprio nome já diz É um programa de pontuação onde Toda vez que o segurado renova a pólice de seguro dele Ele aumenta essa classificação Que começa do zero, quando ele faz o seguro pela primeira vez E vai subindo até o 10 Então ele fez uma pólice de seguro conosco No ano passado, vai renovar hoje Renovou dentro do prazo de 30 dias No final da vigência, ele aumenta uma classificação de bônus Fatores que influenciam no bônus Caso esse segurado tenha algum sinistro Durante a vigência do seguro Por exemplo, esse mesmo segurado que fez o seguro com a gente Ano passado Infelizmente teve um sinistro Bateu o carro Consertou tudo direitinho Pagou a franquia Tudo certo Ele não vai virar bônus 1 Ele vai continuar no zero Tá ok? É assim que funciona a classificação de bônus A precificação do seguro Para pessoas que tem classificação de bônus 10 Que é o máximo Chega a dar uma diferença enorme A depender do modelo do veículo Eu já peguei situações onde a pessoa não me informou Que era renovação Depois, né? A gente bateu no papo A gente sempre pergunta se é uma renovação Justamente para a gente conseguir até melhores condições para ele Ele pegou e esqueceu de mencionar Que era uma renovação E que o bônus dele era 10 Então a situação mudou completamente Ele, se eu não me engano Esse rapaz, ele tinha uma Hilux A gente conseguiu para ele um valor de 4.200 reais Se eu não me engano E depois que ele informou para a gente Que era a classificação de bônus 10 Esse seguro dele caiu para 1.800 reais Então foi uma diferença absurda Então se você tem um seguro Valorize sua classificação de bônus Ainda mais com os índices de sinistralidade Que eu já expliquei no outro vídeo Sempre aumentando, infelizmente E isso vai fazer uma diferença enorme No valor do seu seguro Vou dar outros exemplos aqui De como se perde ou se ganha A classificação de bônus Eu vou dar como exemplo A seguradora Suhai Que é a nossa queridinha Principalmente aqui do motociclista Que a gente consegue um preço bi mais em conta Mas só que o que acontece A Suhai Ele é um seguro Com coberturas reduzidas A Suhai hoje A gente tem a cobertura de roubo e furto E caso a pessoa queira adicionar A gente consegue colocar roubo e furto Mais perda total Por colisão Ou fenômenos da natureza Mas não é um seguro Com cobertura compreensiva Então o que acontece Vamos supor que esse cliente nosso Ele é categoria 3 de bônus Da Suhai Ele renovou durante 3 anos seguidos Não teve sinistro Tudo ok Só que aí A gente conseguiu Que já tem casos aqui nossos Que a pessoa quis ampliar a cobertura Para um seguro mais completo Então o que a regra de bonificação fala A regra de bonificação fala o seguinte Se ele tem um seguro de roubo e furto E passa para um seguro de cobertura Compreensiva ou completo Existe uma coisa chamada Ampliação de cobertura Então se ele é bônus 3 na Suhai Quando a gente precifica ele Num seguro Vamos dar um exemplo aqui Um azul seguro Ele perde uma categoria de bônus Mesmo não tendo um sinistro Por que? Porque existiu aí Uma amplificação Ampliação, desculpa De cobertura Então ele passou de um seguro de roubo e furto E perda total por colisão Para um seguro completo Está certo? Então existem algumas regras Onde a pessoa aumenta Ou diminui a classificação de bônus Outro exemplo também É quando a pessoa não renova na data correta Por exemplo Vou dar o mesmo exemplo Ele é um segurado da Porto Seguro Categoria de bônus 3 O seguro dele vence hoje Ele pega e nos informa Pô Jonas Eu estou com um probleminha aqui Aconteceu um problema na família Infelizmente eu não vou poder renovar o seguro agora Só no mês que vem A primeira coisa Que vai acontecer É que ele vai ficar sem cobertura Durante um mês Eu não recomendo a nenhum dos nossos clientes A ficar sem cobertura Mas infelizmente existem Existem situações Onde uma emergência Fala mais alto Aí passa os 30 dias Do final da vigência dele E ele entra em contato conosco 35 dias após a vigência O que acontece? Quando a gente vai renovar o seguro Se ele é bônus 3 E a gente renovou A pólice dele Depois de 35 dias Ele vai permanecer no bônus 3 Por quê? Porque o prazo Para ele aumentar Essa classificação de bônus É de 30 dias Após a vigência Então vamos dar um exemplo Como hoje aqui Estou gravando esse vídeo No dia 23 Se ele não renovar Até o dia 23 Do mês que vem Ele vai permanecer Na mesma categoria De bônus Então se ele renovar No dia 35 Ele vai permanecer Com a mesma classificação De bônus 3 Se passar mais um mês E ele não renovar Aí vai descer Mais uma categoria Então existem as regras O prazo para ele aumentar A categoria Que é até 30 dias O prazo para ele permanecer Na mesma categoria No caso a renovação Feita do dia 31 Após a vigência do seguro Até o dia 60 A partir de 2 meses Após a vigência do seguro Ele começa a perder Uma categoria de bônus E assim sucessivamente Tá ok? Ficou claro? Agora eu vou falar Sobre franquia Pessoal O que é franquia? Franquia É a participação Obrigatória do segurado Em caso de perda parcial Ou da moto Ou do carro Tá? Então a franquia existe Pessoal Tem muita gente que fala Pô franquia Pô franquia minha é cara Não sei porque existe franquia Vamos lá Se não existisse A franquia no seguro Os seguros Seriam muito mais caros Pessoal Porque imagine você Se não existisse franquia No seguro De uma batida Só existe franquia Deixar bem claro aqui Eu pulei um pouquinho Só existe franquia No seguro De cobertura compreensiva Seguro de roubo e furto Não existe franquia Porque o pagamento é integral Quando existe A cobertura compreensiva Existe a franquia Que eu já expliquei Que é a participação Obrigatória do segurado E no momento Que a pessoa faz o seguro Ela pode optar Por escolher A franquia normal Que é feito um cálculo Com base No veículo dele A franquia reduzida Que seria metade Desse valor Ou a franquia major Que seria o dobro Desse valor O que acontece Quando a franquia É reduzida Ela influencia No valor final De seguro Franquia e seguro São inversamente Proporcionais Se você tem A franquia X E baixa ela Pela metade O seu seguro Que vamos supor Que é 2 mil reais Ele pode aumentar Para 2.200 2.300 Até 2.500 A depender do veículo Se ele aumenta O valor da franquia A franquia dele Vamos supor Que é 2 mil reais Ele quer aumentar Não Jonas Eu tenho um amigo Aqui que é mecânico Se tiver algum problema Com o carro Eu faço aqui com ele mesmo Existem casos Assim também Ele prefere aumentar O valor da franquia Para diminuir O valor do seguro Então são inversamente Proporcionais Franquias e seguros E voltando Por que a franquia É extremamente Essencial no seguro Se não existisse Franquia no seguro O valor do seguro Ia disparar Por que pessoal Imagine Se você não tem Uma franquia Você tem uma batidinha Encostou lá Num veículo De alguém no shopping Se não existisse Franquia Você ia pegar E fazer o que Ia acionar o seguro Para consertar aquilo Isso ia gerar Um custo Para a seguradora E esse custo Ia reverter Num valor maior Do seguro Então A franquia É extremamente importante Para equilibrar O valor do seguro Até para que a pessoa O que ela transfere Para a seguradora É o risco dela Não o veículo O veículo fica Sob sua responsabilidade Mesmo você tendo seguro Você tem que zelar Pelo seu bem O que você transfere Para a seguradora Quando você faz Um seguro De um carro Ou de uma moto Você transfere o risco De acontecer algo Para a seguradora Tá certo? Então sendo assim A franquia faz com que O valor do seguro Ele fique mais barato E você pode optar Se você quiser Uma franquia mais barata Se você Às vezes Tá meio inseguro No trânsito Acabou de tirar a carteira Eu sempre recomendo Faça com a franquia reduzida Porque a probabilidade De acontecer um sinistro De batida É muito alta Então a franquia serve Justamente para equilibrar Essa balança E os seguros Ficarem mais em contas Vou dar mais um exemplo Aqui de franquia Vamos supor Que a pessoa bate O carro dela Foi detectado lá Que o prejuízo Do conserto do carro É seis mil reais Aí que entra a franquia Franquia você paga Somente em perda parcial Batida O alagamento Se o alagamento A seguradora Detectar que o dano Ao veículo Foi parcial Você paga a franquia Se foi um dano total Que cobriu o carro Que queimou o meio mundo De módulo Você vai receber Sua indenização integral Sem pagamento de franquia Tá Então Vamos supor Que o prejuízo lá Da sua batida Ou do Do que seja Que aconteceu com o veículo Seja de seis mil reais Você tem uma franquia De dois mil Então você vai pagar Os dois mil reais Referente a franquia E a seguradora Vai ser encarregar do restante Tá É assim que funciona a franquia Tá ok pessoal Se você tem alguma dúvida O Chico criou uma playlist Da BNP Responde Lá no canal dele Tendo a playlist BNP Responde Que provavelmente Sua dúvida pode estar lá Tá E caso não esteja Você pode entrar em contato Conosco aqui Através do WhatsApp Do Instagram Do nosso e-mail E fazer sua pergunta Tá ok Uma boa noite E até o próximo vídeo